Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro De perguntas e respostas aqui do canal Se você não sabe como participar, é bem simples Basta que você faça a sua pergunta aqui embaixo nos comentários Eu vou estar selecionando algumas perguntas mais pertinentes E ir respondendo aqui em vídeo daqui a duas semanas E bom, se você quiser ver os vídeos anteriores a esse É só você clicar aqui em cima nos cards Que você vai ter ali a playlist com todos os Luigi Responds até hoje Beleza? Então é isso, vamos à primeira pergunta Que é do inscrito SmokerCod Ele está perguntando aqui Qual é a configuração que eu recomendo para jogar somente FPS Mais voltado para o COD Que é o jogo que ele grava Seguinte mano, olha só o que acontece Normalmente jogos de FPS demandam Que você tenha ali uma taxa de frames por segundo Aproximada ou até mais alta Do que a taxa de atualização do seu monitor Ou seja, se o seu monitor for de 60 Hz Você vai querer estar jogando sempre acima dos 60 frames por segundo Isso aí é meio que óbvio Para você manter lá a estabilidade na gameplay Não ter travamentos Só que tem um detalhe muito interessante Que pouca gente percebe Que é a questão do frame time Frame time para quem não sabe É quanto tempo um frame leva na sua tela Está sendo exibido para você no seu monitor E esse tempo, às vezes ele fica variando E quando esse frame time Ele fica desequilibrado, digamos assim Você vai ter o que nós chamamos de micro stuttering Que é nada mais nada menos Do que aqueles lagzinhos bem chatinhos Que dão aí no meio da sua gameplay Quando você está com esse frame time oscilando Para isso, é recomendado que você invista mais No processador, na sua configuração Porque é ele que vai fazer com que O seu frame time seja estável É claro, a placa de vídeo também é importantíssima nesse caso Só que, por exemplo, os jogos de FPS Normalmente, eles não são muito pesados Quando você reduz os gráficos E é o que eu recomendo para vocês Sempre reduzir os gráficos de jogos FPS Para poder manter aquela estabilidade dos frames E do frame time Para isso, é bom você investir mais no processador Então, se você tiver ali 3 mil reais para gastar Já junta aí um dinheirinho para comprar o seu i7 Ou até mesmo um i5 Dependendo do jogo, fica bem bacana com um i5 A maioria dos CODs Eles são jogos leves Então, você não precisa ter uma placa de vídeo Tão potente assim para poder rodá-los E seria interessante você mesclar ali um i7 Com uma plaquinha de vídeo mais de entrada Talvez uma GTX 750 Ti Ou até mesmo uma 950 Ou para o lado da AMD Até uma RX 460 Beleza? Espero que tenham entendido aí a pergunta E vamos para a próxima Pergunta do Jefferson Cândido Uma pergunta bem interessante Por sinal Bastante requisitada Ele está perguntando aqui Luigi, quando devo fazer a atualização da BIOS? E se isso faz alguma diferença em jogos? Bom Jefferson, é o seguinte Quando você deve fazer a atualização de BIOS? Eu recomendo que você não faça Caso o seu sistema esteja funcionando em perfeito estado Então, se a sua máquina não está tendo nenhum tipo de travamento Não está tendo tela azul Não mexe na BIOS Não atualiza Porque a atualização de BIOS pode trazer dor de cabeça Se você errar na atualização E é o que eu recomendo Tranquilo? Agora, se a atualização de BIOS pode trazer algum benefício para o seu jogo? Eu acredito que pode sim trazer Mas não diretamente Não vai ser a atualização da BIOS Que vai trazer diretamente o desempenho do seu jogo Melhorar o desempenho Só que como a BIOS é o programa da placa-mãe Que fica dentro da placa-mãe Pode ser que ela interfira em outros componentes Quem sabe melhorem o desempenho do seu processador Façam com que ele trabalhe de forma mais adequada E isso vai interferir na gameplay De uma maneira, digamos assim, indireta Mas é aquilo que eu falei Eu não recomendo que faça a atualização de BIOS Caso sua máquina esteja em perfeito estado Pergunta agora do ShulkerBoladoBR Está sempre aparecendo aí no quadro Luide Respond Com perguntas boas E aí Luide Você acha que vale a pena pegar o i7 7700? Ou é melhor o 6700? E a próxima pergunta é O que você acha do i3 7350K? Será que ele vai bater um i5 6600K? Duas perguntas interessantes Referente ao i7 Eu considero que o i7 7700K Seja mais válido do que o 6700K Pelo motivo de ser um processador mais recente A gente sabe que os Skylakes Eles têm uma performance Mesmo que pequena Eles são melhores do que os Skylakes E a diferença de valor não está muito grande Agora em relação ao i3 Que tudo indica que será o primeiro i3 desbloqueado Para overclock Eu acho muito difícil que ele supere um i5 Mesmo que seja de linhas distintas Um é Cave Lake Outro é Skylake Só que cara I5 é i5 São 4 núcleos físicos O i3 no caso São 2 núcleos físicos E mais 2 simulados Então eu acho bem difícil Que o i3 supere o i5 Em questão de cálculo bruto Desempenho Mas eu posso estar enganado Pode ser que eu queime minha língua Lá pra frente Próxima pergunta é do zpvzinho Ele está perguntando aqui Luiz Qual a diferença dos monitores de 60 Hz E dos 144 Hz Então vamos lá A diferença entre esses dois tipos de monitores O de 60 Hz Vai ter a taxa de atualização de 60 Hz Ou seja 60 frames por segundo Que vai ser exibido na sua tela Contra 144 frames por segundo Num monitor de 144 Hz Isso significa o seguinte Vai ter muito mais frames passando Na tela de um monitor de 144 Hz Por isso vai ter aquela sensação De um jogo mais liso Mais fluido Assim que podemos dizer E o 144 Hz Vai levar vantagem Em um monitor de 60 Hz Obviamente É importante também lembrar Que pra você ter um monitor de 144 Hz Você tem que ter uma máquina Que rode os jogos O mais próximo dos 144 fps Pergunta do Bip Rabu Ele está perguntando aqui G4400 Mais GTX 750 Ti Mais 8 GB de memória RAM Dá pra gravar Crossfire e Minecraft Sem travar? Essa pergunta teve 12 likes É o seguinte cara Dá sim tranquilamente Minecraft e o Crossfire São jogos bem leves Até máquinas inferiores a essa Que você colocou Você vai conseguir rodar Você pode fazer o seguinte Como você está querendo rodar Ali Minecraft e Crossfire Que são os dois jogos bem leves Em termos de placa de vídeo Você pode estar pegando ali Um i3 E uma placa de vídeo mais barata Talvez você encontre ali Uma R7 350 DDR5 Porque dessa forma Você vai conseguir ter O frame time E o fps maior Provavelmente Já que são dois jogos leves Mas é claro O G4400 Também vai ser de boa Pra rodar esses dois jogos Só pergunta foda hoje Pergunta agora Do Nicolas Guedes Ele está perguntando Se o chipset Aumenta o desempenho Um exemplo Um i7 6700 Na H110 Versus Uma Z170 Muda alguma coisa? Pergunta teve 6 likes O chipset da placa mãe Ele é muito importante Porque ele vai gerenciar Diversos recursos dela Portanto Ele pode sim Interferir no desempenho Da máquina Por isso que Quando eu faço Uma configuração Por exemplo Quando eu coloco Um i7 Normalmente Eu tento colocar Uma placa mãe Um pouco mais high end Justamente Pra poder Ter o máximo De desempenho Desse i7 Por isso que Eu acabo Não recomendando Que você faça Essa combinação De i7 Com H110 Apesar de Inúmeras vezes Eu ter visto Testes Na internet E não Influenciando Tanto Assim Na taxa De frames Por segundo Só que É importante Também Novamente Eu quero lembrar Pra vocês Tem a questão Do frame time Que você também Deve manter A atenção Pergunta Do Nescau Silva Mano Qual a config Com o menor preço Pra jogar Raybon 6 Siege Em Full HD No médio Bom Recentemente Não sei se foi Sexta ou sábado Que eu postei Esse vídeo Me mandaram Um teste Você mesmo Com o Raybon 6 Siege A configuração Da pessoa Era um FX 6300 E Uma GTX 950 Se você perceber Ele conseguiu Rodar o game Com resolução 1366 Por 768 No alta Na configuração Alta E a média Ele rodou Bem acima Dos 60 frames Beirando ali 120 Dependendo do Momento do jogo Caiu ali pra 80 Mas ele conseguiu Manter uma Excelente média De frames Por isso Eu te recomendo Basicamente Essa configuração No caso FX6300 Ou se você quiser Pegar um Processador Intel Você pode Pegar o I3 6100 8 GB De memória E uma RX 460 Ou até mesmo A própria GTX 950 Essa seria A configuração Assim Mínima Que eu te indicaria Para rodar o Rainbow Six E não ter dor de cabeça No futuro E a última Pergunta do dia É aqui do Devine Ele está perguntando Se 1.3 4.170 Com uma GTX 1050 É uma configuração Boa Sem muito gargalo Essa pergunta Teve 8 likes Então Respondendo aqui A pergunta do Devine É o seguinte Essa configuração É excelente Bastante recomendada É uma configuração Bem equilibrada Inclusive Obviamente Galera Por se tratar De 1.3 Que é um processador Dual Core Em determinados jogos Por exemplo GTA 5 Battlefield 1 Jogos que são Que puxam muito Do processador Você não vai conseguir Usar os 100% Da sua GTX 1050 Ti Mesmo sendo Uma placa de vídeo Um pouco mais de entrada Esses jogos Demandam muito De processador Só que Se você não ligar O Riva Turner Cara Você não vai nem perceber Porque A taxa de frames Por segundo Ela vai ficar muito boa Muitas vezes Acima dos 60 frames Por segundo Então Existe gargalo Existe Mas porra Você está ali Acima dos 60 frames Por segundo Então Esquece de gargalo Nesse caso Essa combinação Como eu falei É perfeita E você não vai ter Dor de cabeça Beleza E galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se caso você gostou Deixa o like Vamos tentar bater aí 800 likes Que é uma média Maneira aí no canal Que vocês tem Sempre batido Nessa meta Bom Se você tiver alguma Pergunta a mais Você pode Deixar nos comentários Para poder participar Do próximo vídeo Ou até mesmo Me seguir no Twitter Se você tiver Com muita pressa Para ter a resposta logo É só fazer uma pergunta Via Twitter Que eu vou estar respondendo Assim que eu ver A pergunta Beleza É isso Um abração a todos Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 Tchau